MAMIS O que foi filha? Eu descobri uma coisa muito estranha nessa casa Estranha? Ai eu vou embora daqui Não mãe vem cá Ai eu to com medo Vem entra MAMIS Ai essa nossa casa nova é incrível Olha só que hall de entrada magnífico Só que ainda não ta decorada de natal É verdade não tem nada aqui Mas filha calma Senta aqui do meu lado um pouquinho Deixa eu te contar uma coisa Eu comprei alguns enfeites E coloquei na mudança Pra casa nova mas eles desapareceram Nossa que estranho Mãe deixa eu te mostrar aqui Ai Olha o papai achou a árvore Lembra que aqui no banheiro Tinha esse cacto A gente nunca mexeu Porque tava escrito não mexa né É não pode mexer se tem a placa Olha só cadê a placa É verdade a placa sai Eu tirei o cacto e vi uma chave Lembra que tinha uma fechadura aqui Eu vou abrir posso Não calma Ai eu to um pouco ansiosa O que será que tem ai Eu não sei MAMIS mas Pera ai eu vou ficar atrás de você Porque eu sou muito corajosa Ah tá eu vou abrir Ai 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 socorro Eu vou ficar de olho fechado ai eu to com medo Abre Ai que legal você conseguiu fazer aquela parede de cactos Uau quanto presente O que Você achou o esconderijo de natal Filha MAMIS O que Como já ta em véspera de natal A gente pode abrir um né É claro Porque só pode ter sido o papai noel Um presentinho Não vai Eu quero um azul filha Toma MAMIS tem que organizar pro papai noel Nem perceber que a gente Não não faz assim Porque a gente não engana ninguém Se esta aqui é porque ele deixou de presente pra nós Verdade Ah que bolinho Você ganhou um ursinho Ai eu ganhei uma flor Vamos abrir mais Bora eu quero todos azuis Todos e eu vou pegar o de bolinha Vai um de cada Ai um violão Um violão Deixa eu tocar Vai Nossa você toca muito bem filha Olha a gente já pode Vamos fazer uma banda Vamos Que incrível Papai noel foi muito gentil esse ano conosco Muito Oh mami Márvore eu ganhei um slime Ai filha não põe no tapete por favor Aqui não tem tapete Ufa é verdade Ainda bem Eu fiz um cocôzinho Que nojo Eu vou guardar Bora pro próximo Bora Ah não esse é meu e esse é seu Isso Mãe vamos trocar Ai claro filha mas todo mundo pode brincar com todos aqui em casa Esse bichinho parece ai um pato Será que o seu carrinho anda sozinho Ele anda Deixa eu ver Eu vou dar corda nele Tá deixa eu ver Vou soltar Vai Ele anda sozinho Que incrível As gêmeas vão amar As gêmeas vão amar Vão mesmo Ó o azul pra você e o de bolinhas pra mim Ó o casal rio Ainda bem que esse é de pelúcia E eu tenho giz de cera pra gente fazer atividades Ah não É muito legal vai Mas ah está acabando os meus Boquinhos de montar Que incrível os presentes estão arrasando Olha só estou montando uma torre Nossa ela está maior que você filha Sim eu vou abrir outro Ah só tem mais um pra mim Vamos abrir agora estes ó Ótima ideia Deu certinho cada uma Escuta mamis Nossa eu amei Ficou incrível demais Mas O que foi Será que agora a nossa sala já vai estar decorada Já que a gente achou o esconderijo de natal Vamos ver Vamos lá ver mamãe Será que ele passou Eu acho que sim Já que nós encontramos o esconderijo Ai Eu vou tocar uma música Tó 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 Ó Aqui ó Uau Que lindo Eu amei Olha só Aninha Até a nossa árvore está toda decorada Que linda mami E tem um mostre de presente agora Ó Eu vou Que incrível Desce daí menina Olha só que linda essa árvore Está incrível Eu vou sentar aqui no sofá agora E tomar um chocolate quente Pra curtir essa sala de natal Então Feliz Natal pra todos vocês Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau Tchau Tchau